Aqui em meio quilo de bife, né? Qualquer carne que você goste, vou acrescentar 200 gramas de creme de leite. Vou misturar toda a nossa carne aqui nesse creme de leite. Agora que eu já misturei muito bem nossos bifes, vou estar colocando aqui, ó, pimenta do reino. É a gosto, tá? A quantidade. Páprica. Sal. Açafrão. E vou misturar novamente. Até que todos esses temperos estejam bem misturadinho na nossa carne. Aqui eu já misturei muito bem todos os nossos temperos, né? Agora eu vou estar cobrindo com plástico filme, pra deixar ele marinar por meia hora na geladeira. Deixar ele marinar por meia hora na geladeira. E depois a gente volta pra finalizar. Agora a gente vai acrescentar aqui duas xícaras de farinha de trigo. Vamos colocar todos os temperos, ó, orégano, açafrão, pimenta do reino, sal e páprica. Vamos misturar esses temperos na nossa farinha. Aqui agora que já marinou a nossa carne, eu vou estar acrescentando, ó, um ovo e suco de um limão. Vamos exprimir tudo aqui. Se vocês quiserem, pode colocar pra marinar antes. Colocar esses ingredientes e pôr pra marinar também junto. É que eu já tinha esque... tava esquecendo aqui a nossa receita, os ingredientes aqui. Mas não tem problema. Vamos misturar novamente, ó. Agora que eu já misturei muito bem, vamos estar empanando a nossa carne. Vou pegar aqui, ó, nossa carne, nosso bife e vamos empanar. Empanar bem empanadinho. Ó. Assim que estiver bem empanadinho, a gente vai reservar aqui, ó. Agora aqui na nossa frigideira com óleo já quente, ó, vamos colocar o nosso bife pra fritar. Ó, com muito cuidado, né? Colocar mais um que o nosso bife é bem grandão. Vamos deixar dourar um lado e depois a gente vira. Agora eu vou virar aqui, ó. Já fritar de um lado. Vamos fritar do outro. A carne fica muito suculenta. Bem molhadinha. Fica deliciosa. Agora aqui eu vou estar tirando o nosso bife, ó. Correr um pouquinho. Aqui nossos bifes já estão fritos, olha, como fica bem cascudinho, fica molhadinho e suculento. Façam, vocês não vão se arrepender. Aqui.